MÚSICA E aí, a arte! Essa só larga, vou descer Londres! GOOOOOO O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nada! Eu tenho que estar prontos. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu tenho que ser prontos. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu tenho que ser prontos. O que você está fazendo? Eu tenho que ser prontos. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nada! Eu tenho que ser prontos. Eu tenho que ser prontos. O que você está fazendo? Nada! Você está ready? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nada! 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 Até! Nada! Nada! Tchau, tchau. 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 Tchau.